Depois de horas e horas andando de carro, viemos à praia, tem um farol muito bonitinho ali, o Bob já está subindo lá, a Nila também, que ela não pode esperar. E olha só, quem aí de C.G. está com saudade do mar? Botar um pezinho na água, está gelado, mas está legal. Diga o Amelie! Diga o Amelie! Diga o Amelie!